Fala pessoal, aqui quem falar é o Vei, bem-vindos a mais um vídeo no canal do VS. A gente tá com Injustice aqui, continuando né, a gente parou aqui nessa entrada dramática de Superman, entrando aqui em velocidade da luz pra impedir aqui a morte do Batman pelo golpe aqui do Scorpion, esse é o golpe do Scorpion né, que entrada dramática hein, o que que foi isso, olha isso, a música dando todo aquele clima e mais uma vez a gente vê os maiores heróis da Liga da Justiça juntos. Estamos a encontrá-la, só temos 20 minutos antes de os betas do Brainiac queimarem a terra. Por que os outros não estão aqui? Eles estão atacando os betas para o cara que não conseguiu. Estão atacando os betas né, vai querer, ele tem sempre, ele tem sempre três passos na frente né. Os melhores do mundo. Verdadeira dupla dinâmica aí né. Hum, nuclear. Nuclear? O que aconteceu com você? Brainiac unificou nossas mentes, não mais divididos, pensamos como um só. Ele é sua bomba ambulante, como passaremos por ele? E o pior que ele consegue sintetizar ali e transformar a luz dele em um criptonita né, num raio da criptonita. O monstro do pântano também. Brainiac desbloqueou o poder do verde. Ele dominou a matriz nuclear. Todo conhecimento será absorvido em sua coleção. Oh, Batman né. Para responder a sua pergunta, é assim que passamos por ele. Batalhang? Contra um forte se quântico? Forte se quântico bem rapaz, pode me ver. Ouro, índio, cadma. Isso foi o maluco. A haste de controle impede bem vições desgovernadas. Tá legal. Ah, eu apertei o botão errado. Não, aqui não dá não para você né, desculpa. Aqui não. Aqui não. Ah não. Ah. Ah. Aqui não rapaz, aqui é o Batman. Aqui é main Batman. Passou de apanhar e contestou né. Aqui tá acostumado a jogar no modo difícil com Batman. Ah. Vai vir apelar o que você quiser aí. Ah. 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 Vou te pegar no especial agora menino. Moleque. Seu moleque. Você para mim é um moleque. Eu prometo. Superman não dá para mim né. Mas com Batman. O problema do monstro do pântano é que ele tá nem aí para a humanidade mesmo né. Estou trabalhando nele. Talvez eu consiga restaurá-los. Isso é novo. Isso é novo. É ótimo. Brainiac está se adaptando. Quantidade é o que eu tenho. Eu vou usar o Superman mas para fazer uma. Dificuldade. Uma mudança aqui né. Se eu tivesse com Batman aí não dava para o Verdão aí não hein. Como uma cópia digital não vai ser real. A natureza são dados. Pode ser guardada centenas de fidelidade. Isso é o que o Brainiac diz. É hora de tirá-lo da sua cabeça. Tá. Opa. Que isso? Tá. Tá. Minha lua para frente é... Minha lua para trás é o soco. Eu queria fazer alguma coisa Mas deixa eu ver aqui Quadrado, quadrado, triângulo Triângulo, triângulo, x É que ele é muito forte Ele tira muito em um golpe Olha isso Olha isso Três botões já dá 42 Que seria 4% Se não me engano cada 10 pontos é 1% da energia O verde precisa de seu real guardião O verde precisa ser real É interessante isso Precisa ter um jardim na internet Não adianta nada Isso deve romper o vínculo deles com Brainiac Os padrões cerebrais do nuclear estão mudando Mas não consigo ler o monstro do Pantan Já não é confuso o suficiente Este é um trabalho para o nuclear O cara de seu final Sua guerra teve consequências que nenhum de vocês poderia prever O caos que vocês espalharam é um câncer no cosmos Somente Brainiac pode restabelecer a ordem Que maluquice Você está maluco, rapaz Vai pegar o Batman Ela se vai em nossa vantagem mágica Eu vou cuidar disso Continuarei procurando Brainiac Faz sentido Isso faz sentido Porque o Superman é Ele tem fraqueza contra a magia Mas sei que o Dr. Cheney seria um problema para ele Mas não um problema para quem? Para o Batman? Partida quase perfeita Ah, mentira Era para ser perfeita Contesta, rapaz Contesta Porque senão Caramba, apanhou muito Dr. Cheney Mas muito Toma isso Caramba, Batman é brabo demais, rapaz Bom que eu melhor me adaptei Ele vai destruir o capacete? Os lordes da ordem As vozes deles se foram Acabou, Kent Me desculpe pelo ataque O Elmo me comandou Eles não podem mais te comandar Vocês dois afrontaram o destino Provocaram um caos Mas agora Ver vocês trabalhando juntos de novo Vocês precisam manter a ordem Ou os lordes irão em pola Se não for com o Brainiac Oh, cara Tô só sentindo melada aí Rapaz Rapaz O cara que dá um soco no Superman e derruba ele Como é que mata o Batman com um soco? Vixe, o Batman já era Tô sentindo que eu vou ter que lutar de Superman nesse final Esse vai ser um problema Caramba, cara Oh, louco Chamou agora Ai Porra, eu tava defendendo Ah, que isso Maluco, eu já morri Aí, é o que eu falei Você tem que saber um combo Se houver um combo Já, né Já te ajuda Opa Ah, que isso Que mentira Ah, agora não tem como, né Caramba Que apelação Nós tem que saber um combo Essa é a dica do jogo Acho que os ataques na frota estão enfraquecendo ele Eu senti ele enfraquecendo enquanto lutávamos Ótimo Deve facilitar na hora de separá-los dos devas Tô anulando a rede neural dele Então tudo que ele controla Eu acho que ele não vai conseguir controlar mais Caramba, olha o desespero dela Queria fazer um corte ali no cérebro dela Sinistro Aí fica aquele dilema, né Brainiac Ele é uma máquina É um alien, né E ele tem que poder Para destruir planetas A pergunta agora é De acordo com o Superman Ele tinha que ser morto agora E acabar com ele De acordo com o Batman Ele tem que ser julgado E agora? Brainiac foi derrotado E agora? Conseguimos Vamos procurar a Kara O que está acontecendo? A média de Brainiac é a CPU danada Pelo visto Ele não tem um sistema liberto A nave está caindo Faz sentido Faz sentido E agora? Salva-se o Brainiac? Se batermos As cidades preservadas a bordo Destruídas Espere Você mesmo diz Esta nave é controlada Pelo pensamento Isso pode matar você Parece um trabalho Para mim É, o Superman está voltando As orinhas Parece É, o que é isso? Crie um circuito secundário, coloque a nave no automático Tentando, minha nave, você não destruirá minha coleção Amigo, você não conseguiu parar o Superman Como você vai querer parar o Batman? É maluco, rapaz Hum, super bom Agora ferrou Você vai ser rápido Ferrou, agora eu vou demorar pra passar, hein Agora o negócio ficou tenso pro seu lado, hein Ah, rapaz Ah, que isso, eu não fiz isso não Não Ah, não Caramba, mano Aí foi uma surra, hein Não desperdize meu tempo Vamos Fazer um pouco de repulsa Eu podia deixar pro final pra tentar executar ele no final Mas Ele é muito apelão, cara Não pode dar chance pra ele não Vou acabar logo com isso Ah, contestou Que droga Ele vai encher pelo menos ali uns 20% de energia Só tinha duas barras Ah, errei Oh, louco Apanhou muito, rapaz Você apanhou muito do Batman Cadê seu intelecto agora, rapaz? Precisamos tirar você daí Ainda não As cidades Caraca, olha isso O que que tá acontecendo? Ah, ele tá digitalizando a cidade de volta pro lugar de origem O MyByCrypton explodiu, e agora? E os planetas que ele destruiu Caraca, olha a Liga da Justiça junto de novo Que problema é? Ele só caiu com a cara no chão, né, Lothian? Pelo amor de Deus Canso sentir a bolsação de Atlântida. A obra de Brainiac está desfeita. Nem tudo. Não pude salvar a todos. Algumas cidades ainda estão presas na coleção. Outras foram perdidas, apagadas da memória da nave. Metrópolis, Coast City. Mas... Ainda podemos salvá-las, não é? Carol? Minha família? Desculpe, Hal. Primeiro o Krypton, agora a Terra. Nenhum planeta deveria sofrer isto. Aí, ó. Aí. Ó o dilema. Ó o dilema. O que você faria? Olha isso. Coloca aí nos comentários. O que você faria? Mesmo que eu concordasse em matá-lo, você não pode. Precisamos dele para salvar as outras cidades. Não precisamos. Com mais tempo e ajuda do ciborgue, a nave vai me obedecer. Ou podemos perder mais cidades. Bruce tem razão. Não dá para ter certeza. O que sabemos é que Brainiac coloca todos os outros em risco. Não é diferente do Coringa. Se você o tivesse matado, talvez nós... Nunca foi simples assim, Diana. É sim, Bruce. Metrópolis e Coast City se foram. Quantos inocentes a mais vão morrer até você aceitar que certas vidas devem ser ceifadas? Hummm... Meus poderes? Como você? Kriptonita dourada. Cortesia do nuclear. Levante-se, Carl. Fique no chão. Exposição demais e ficará permanentemente sem poderes. Esta loucura precisa acabar, Bruce. Oh, no Batman. Claro. Oh, louco, cara. Caramba, justiça absoluta. Pessoal, eu vou parar por aqui. Deixa eu dar um pause aqui. Caraca, que foi isso? Agora eu estou louco. Ah, eu estou maluco, como diria o Suki Urameshinha. Ah, eu estou maluco agora. Caramba, que episódio fantástico esse, né? Vem, gente, eu vou parar por aqui. No próximo episódio a gente continua com essa loucura aqui. Deixa aí nos comentários se vocês querem ver. A gente escolheu o outro lado também, né? Porque provavelmente deve ter mais de um final. A gente vai fazer o que eu acho que é o correto primeiro. E depois a gente tenta fazer, ver no ponto de vista do Superman também. É interessante a gente ver. Mas é um dilema moral bem interessante, gente. Apesar de ser um jogo, a gente às vezes leva isso muito para a vida da gente hoje, né? Bem, para quem ficou até agora meu, muito obrigado. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho